Aitê nobis, aiteká, mô govári, borixá Aitê nobis, aiteká, mô govári, borixá Mô dá-fei solitá, é, vá-fei só paga Mule-se nó, tu me quedá, borixá HipHopDNC subscribe now Mule-se nó, tu me quedá, borixá Laverá, mule-se nó, tu me quedá, borixá Laverá, mê gira dôla, mê gira dôla Mê gira dôla, mê gira dôla, mê gira dôla Fú cunai á, mê rícá túle á, boumá me mô, boumá me mô E assim, o que você faz? Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Hip Hop TNC Subscribe now